Oi! Estamos com eu! Fala aí povo brisado! Bem-vindo ao canal Muita Brisa! Pra você que tá sempre brisando aqui com a gente e pra você que é novo aqui também, né? Eu sou o Fábio Jax e ela é Anitta Borges E nós somos o casal da brisa toda! Quanta brisa! É, muita brisa! Então, se você ainda não conhece a gente segue a gente aqui nos nossos arrobas e no arroba Muita Brisa que é a nossa comunidade que a gente solta vários assuntos brisados de mistério, terror, filmes e séries, documentários e você vai brisar muito! E galera, já estamos chegando a quase 6 mil inscritos aqui no canal Muita Brisa Então, falta muito pouquinho Então, bora fazer esse time crescer e crescer mais e atingir mais pessoas e uma comunidade gigante só de amor, amizades e galera que ama o terror, gore É isso! E não esquece de curtir aqui e compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos porque hoje a brisa tá boa Sente só! No vídeo de hoje vamos falar sobre o sanatório de Weverly Hills um lugar assombrado que foi construído no século XX pra cuidar de vítimas de turbeculose e a brisa que esse lugar hoje é um ponto turístico muito famoso e as pessoas vão lá pra fazer uma turma cabra inclusive a gente adoraria ir lá Exato! E fora isso, vamos contar sobre três fantasmas famosos que assombram por lá e de quebra sugerir filmes e documentários que foram baseados nesse sanatório Mano, tá recheado de conteúdo foda hoje Bora brisar com a gente! Lá por volta de 1900 começou um surto muito grande de tuberculose na cidade de Louisville no estado americano de Kentucky perto de Indiana Com essa loucura toda da doença as autoridades começaram a se mexer e em 1910 construíram um hospital pequeno para suportar 40 pacientes Mas a doença foi contagiando mais e mais pessoas que no final esse hospital estava super lotado com 150 pacientes sendo que 50 deles eram crianças E para cuidar de mais pessoas em 1929 eles construíram o sanatório de Weverly Hills um outro hospital, só que agora muito maior com 5 andares e espaço para até 400 pacientes Como o prédio foi construído no topo de uma colina era um trampo do caramba para os médicos e enfermeiros ficarem subindo e descendo o morro toda hora, sabe? Então eles construíram um túnel de 150 metros para ligar a base da colina até o topo O chão do túnel é metade-metade metade-rampo é metade-escada para ficar mais fácil para as pessoas subirem e também levarem suplementos e remédios coisas pesadas assim que precisa subir até o topo da montanha com um carrinho na rampa mais fácil, né? E para iluminar o lugar a cada 100 metros tem saídas de ar E assim, o Weverly Hills ficou ativo durante 17 anos e por lá já passaram e morreram milhares de pessoas com a doença Porque até então não existia nenhum remédio eficiente para tuberculose e os únicos tratamentos da época eram lâmpada de calor, ar fresco, muita água e aquele pensamento positivo tipo, good vibes vai sarar, entendeu? Como tinha muitas pessoas morrendo e não seria nada agradável ficar passando com os corpos mortos no meio do hospital aquele túnel começou a virar também um transporte de corpos e até ganhou o apelido de túnel da morte E a gente nem precisa falar que lá aconteceu vários fenômenos sobrenaturais, né? Mas por que o sanatório parou de funcionar? Porque no dia 19 de outubro de 1943 o bioquímico Selman Abraham Wachsman e sua equipe descobriram a streptomicina o primeiro antibiótico efetivo para o tratamento da tuberculose e com isso a quantidade de pessoas com a doença começou a diminuir e aí não teve o porquê de manter o sanatório aberto e em 1961 o sanatório de Weverly Hills foi fechado um ano depois o hospital reabriu mas agora como um asilo para pacientes com demência dificuldade de mobilidade e até doenças graves mentais mas não ficou muito tempo na ativa em 1982 o hospital acabou fechando por negligência com os pacientes algo que era comum na época, infelizmente e um ano depois o lugar foi comprado para virar um presídio do estado mas por falta de verba e muitas reclamações dos vizinhos acabou não indo para frente essa ideia 13 anos depois, em 1996 um cara chamado Robert Albraheski comprou o prédio para construir a maior estátua de Jesus e uma capela mas de novo por falta de grana o projeto não foi para frente até que em 2001 o prédio foi comprado por Chine Charlie Michinsgly e virou uma atração turística para os amantes de terror e até hoje pessoas e equipes de caça fantasmas procuram esse lugar para fazer aquela turma cabra da hora e para quem quiser a próxima turma sai em março de 2019 então já anota aí na agenda ver se rola de seri se você mora aí ou não se você mora no estado aí perto ou não já, meu e manda para a gente se você for, hein? manda foto, manda vídeo manda tudo áudio, tudo, tudo, tudo e também no site oficial no sanatório Wevery Hills você pode se voluntariar para trampar lá ou seja, você pode ser um voluntário e guiar as pessoas nas ruas naquele lugar macabro velho tipo mano, sensacional os leitos das crianças ficavam no quinto andar e eles tinham um espaço para eles brincarem um pouco ao ar livre que se chamava solário uma das crianças era o time e ele adorava jogar bola mas infelizmente ele não aguentou e morreu com 10 anos só que o moleque adorava tanto jogar bola que até depois de morto ele continuou praticando isso vira e mexe as bolas do lugar se mexe e já chegaram a ser arremessadas tem até uma série no canal sci-fi chamada Ghost Hunters eles até filmaram com uma câmera térmica ao quinto andar e captaram algo de mais ou menos 1 metro e 20 e eles acham que era o time Joseph Cotton foi um dos cirurgiões do sanatório e depois de ver muitos amigos médicos e pacientes morrerem da doença ele achou que teve uma ideia brilhante para conseguir aliviar um pouco da dor e qual era? simplesmente era serrar as costelas da galera isso porque a tuberculose causa um inchaço nos pulmões e aí aperta a costela e causa uma dor muito grande e até a costela pode acabar perfurando alguns órgãos então ele pensou tipo, ah logicamente então vou cortar as costelas então o pulmão vai expandir e não vai machucar ninguém só que as anestesias da época não eram nada eficiente e infelizmente vários pacientes morreram durante a cirurgia a sala de cirurgia ficava no quarto andar e depois que Joseph morreu os zeladores do sanatório diziam que viam vultos com jaleco branco e as equipes de caças fantasmas falam que o fantasma de Joseph é o fantasma mais violento e ativo do lugar isso porque ele se manifesta batendo nas paredes e jogando objetos meu imagi... eu... não sei se eu ia ter emocional o suficiente para conseguir aguentar essas coisas parei de bater coisa na minha cara não não Mary foi uma enfermeira que engravidou de um médico casado e ela acabou sendo encontrada morta enforcada no quarto 502 alguns acham que ela tirou a própria vida outros acham que a culpa é do médico que a engravidou que depois de um aborto mal sucedido ele acabou assassinando e forjando aquela cena para que parecesse real que ela tivesse se matado e desde então Mary fica vagando pelos corredores do sanatório tentando nos dizer como ela realmente morreu agora vamos para a parte das indicações dos filmes a gente fez uma pesquisa e realmente esse lugar é um lugar perfeito para ter os melhores filmes de terror da vida e a gente achou além da série Gold Hunters do canal Sci-Fi o documentário de 2006 também do canal Sci-Fi e chama os fantasmas de Weverly Hills e lá rola várias entrevistas com ex-pacientes ex-funcionários do lugar pesquisadores, históricos caça-fantasmas que já foram para lá com várias fotos e vídeos tipo mostrando as atividades paranormais de lá tipo é bem legal bem legal mesmo esse documentário e também tem o filme de 2005 o túnel da morte e nele cinco estudantes foram desafiados a passar uma noite no sanatório e é óbvio que a gente nem precisa falar que mano rolaram vários fenômenos paranormais né esses filmes assim sempre dá mesmo sempre sempre ainda mais com esse túnel de 150 metros gente pelo amor de Deus galera sem dúvidas o sanatório de Weverly Hills entrou para nossa lista de lugares que precisamos conhecer antes de morrer exatamente até porque a gente é estranho e a gente tem um gosto meio estranho a gente é brisado meu o nosso ano brisado é por isso que a gente está aqui você também gente é nóis é todo mundo é brisado é nóis comenta aqui se você teria coragem de passar uma noite tá não precisa passar uma noite mas fazer uma tour dessa macarma por esse lugar você teria coragem você iria mas de verdade hein conta aí pra gente é isso galera se você gostou não esquece de compartilhar curtir e até a próxima brisa uuuu